Estudante quase atos hito racing e a escola ensino básico central 30 de agosto de li participa exame segundo período normal tina na letiva Rihundrua Ruanolora e Sendrua. Exame segundo período normal e a escola ensino básico central 30 de agosto de li a segunda-feira semana ter calendário educação. Diretor EBC 30 de agosto Filomeno Celsinha já estou idanei a jornalista televisão Timor Pós e a sala escritório 30 de agosto com o rodilho. Filomeno Celsinha até tem exame nem importante para estudante Sira tamba sai critério atubele aprovado car reprovado já foi em exame terceiro período tu irmãe. Quando a estudante Sira nem memora-se que a falta precisa justificação russi e não amam. Curiosamente eu e eu no ano eu fui em exame de Lohin Marcos, no ano eu fui em exame de Lohin Marcos, no ano eu fui em 7.50. Quando o professor, nós temos o exame, depois do exame, depois do exame, depois do exame, nós vamos fazer o exame. E se tiver alguma coisa, nós vamos fazer o exame. Se não tiver falta, nós vamos fazer o exame, então nós vamos fazer o exame. A escola nem e a professor Ramoto que nem nulo ressem rua, mas hoje permanente em Lima nulo ressem rua, não voluntário na INSA nulo. A reportagem Celestina Falo, Fernanda da Conceição, Televisão Timor Pós.